Música Fala aí rapaziada, beleza? Eu sou Nathaniel, tá aqui pra mais um vídeo, mais um vlog, mais de interação no canal com vocês, certo? Vamos de vlogzinho hoje, você que chegou agora no canal Curta, compartilha, se inscreve, coloca na tua rede social aí Beleza? Que é nós tudo junto e misturado Seguinte, a gente tá indo agora ali em Palhoço Com aí um tio meu, beleza? E é mais um vlogzinho aí pra interação com vocês, beleza? Acompanhe aí Vocês lembram aí que eu trabalhei com o tio esse dia aí Trabalhando uma hora, ganhando cinquentão ali? É uma hora e pouco, né? Nem uma hora, né? Uma hora e meia Olha aí, ó Tem gente que diz que o youtuber não trabalha Não vai trabalhar pra você ver não, senão vai passar fome Vai pra você ver Seguinte, rapaziada, voltando ao vlog, nós vamos levar Essa churrasqueira, não Chocadeira Chocadeira Olha aí a chocadeirazinha aí, ó Beleza? Aqui, ó, os ninhzinhos dentro Pra chocar o vinho de criador, passiformes, criador de canal e assim por diante Acompanhe nós aí Só, nós estávamos aqui no início da trajeta, apareceu outra coisa pra o tio fazer Que já é caminho desse lugar que eu falei no início do vídeo Que a gente ia levar aquela chocadeira que tá ali, ó Olha lá, beleza É... O tio é criador de passarinho, né? Ele é criador certinho de passarinho australiano Tem que ir no canal aí, tá? O vídeo dele, eu vou deixar na descrição aí Até se você quiser adquirir Tudo espaço por avião? Não, né? Não Só mais próximo aqui, né? É... Você mais próximo aqui, ó... Basta esse vídeo aí, tá localização aqui no Rio Tavares Se você quiser comprar em Florianópolis Palhoça, região, aí tem que vir buscar, beleza? Aí a gente vai tá vendendo pra vocês também Beleza, rapaziada? Então nós vamos ali agora pegar quatro gaiolas Pra ele, ó Acabou de apitar aí, você vira o barulho Aqui vai parecer uma bomba fômica Aí nós vamos lá buscar quatro gaiolas Pra que passarinho que é? Manon? Pra... Manon 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 é o que choca o ovo dos outros, né? É... Beleza, rapaziada? Vamos que vai Ó, rapaziada, nós chegamos aqui pra deixar... Eu falo churrasqueira Eu falo que é churrasqueira Achou cadeira Beleza, rapaziada? Aí a gente vai esperar o rapaz aqui Que ele mora na ponta daquele morro da comunidade Lá em cima, lá, ó Lá, aquele comunidade lá em cima, lá É como... Não por ser perigoso, né? Mas a gente não parece o rapaz Então a gente vai só aguardar ele aqui Ele já chegando aqui A gente já faz a troca A gente vai apagar ele ali Pelas gaiolas E já vamos agora pra palhoça De seguida Acompanha aí Bom, rapaziada Agora vai lá pra... Maruim 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 Maruim, palhoça Beleza, rapaziada? É... Vocês viram ali As gaiolas já estão guardadas aqui na cena dessa feira Juáis... Maruim Rafforçal Maruim Bom negada, nós chegamos aqui Estamos no condomínio Está difícil localizar o cara aqui Mas 3G agora está complicado No lado de um ferroguidezão Pegamos e entramos aqui Não é bom entrar assim Estacionamento exclusivo para a farmácia do SESI Então, a gente vai tirar o carro ali agora A gente parou rapidinho na frente do portão ali Mas pode querer entrar alguém Vamos ver o que nós achamos Que alguém aqui para entregar essa chocadeira Bom rapaziada, meio apertado aqui Tinha que ser dentro do ferro velho mesmo Para trazer aqui o equipamento De chocar ovos Chocadeira Chocadeira de ovos Nós já trouxemos aqui negado E agora vamos embora O caminhão tranca tudo lá na frente também Olha aí Vai que vai Espera aí Bom rapaziada Vlogzinho aí Para interagir com vocês Com a galera que eu amo de coração Que são vocês Vocês são uma parte da nossa família já Sempre foram Até quem não é inscrito aí Já faz parte da família Beleza gente Espero que vocês tenham gostado Curta, compartilha Tranquilo Que é nós tudo junto E misturado Na alegria E alegoria Beleza Vou para casa agora Tomar um chá de urubu Café Beleza Vou assistir ali Vou editar uns vídeos Já que eu tenho que postar Daqui a pouco para vocês E é nós tudo junto E misturado Valeu Tchau 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 Tchau